e pronto pode começar beleza bom dia a todos bom dia então a última vez e começamos com uma teoria de categorias geral entre categorias e funtores e a gente não chegou muito longe vou buscar acelerar em algum ponto mas sei lá vamos vamos ver onde e quando isso acontece vamos começar semana passada falávamos de categoria de funtores bom uma das ideias a ideia inicial na verdade a teoria de categorias era de relacionar várias categorias entre si é que os funtores fazem né mas também uma coisa super útil que a teoria de categorias nos traz é a possibilidade de falar de um jeito homogêneo sobre conceitos que fazem sentido em todas as categorias eu uma sequência mais lógica eu devia ter falado disso a vez passada algumas dessas noções em categorias tipo vamos fixar uma categoria C podem pensar na categoria de conjunto ou na categoria dos grupos ou dos grafos ou qualquer coisa então a gente tem objetos e morfismos temos domínio codomínio temos composição temos identidade o que dá uma questão assim duas definições como exemplo de como a gente pode expressar propriedades que fazem sentido em qualquer categoria o mofismo tipo na categoria dos conjuntos a gente é acostumado em perguntar se mapas são injetores e sobrejetores dá para expressar isso de um jeito falando puramente de flechas e não de elementos de conjuntos então o mofismo é o monomofismo o monomofismo não é substituído é simplesmente ser vamos fazer chamada de F vamos fazer chamada de F Na verdade vamos também dar novos só os domínios e codomínios dela F é de X em Y É um bom morfismo, se eu somente ser o seguinte vale para todo par de morfismos de algum objeto Z no domínio do F, X. Se a composta com G é igual a composta de F com H, então G e H já eram iguais. A ideia é assim, vamos desenhar isso, a gente começa no Z, podemos ir para o X ou com G ou com H, e depois compor com F. E o G e H, na categoria de conjuntos, agora são iguais se eles fazem a mesma coisa com todo elemento Z em Z maiúsculo aqui. E isso quer dizer que G é igual a H. E se F for injetor, então isso vai ser equivalente também. Ok, uma função injetora não muda, ela permite reconhecer se os dois elementos eram iguais antes de aplicá-la ou depois. E se F não for injetor, então vai ter um contra-exemplo para isso também. A gente pode escolher qual que é Z, a gente pode escolher identidade aqui, uma outra coisa aqui. E isso caracteriza funções injetoras na categoria de conjuntos. Mas é algo que a gente expressou aqui puramente em termos de flechas. E isso assim faz sentido em qualquer categoria. O mofismo tem um conceito dual, tem a noção de junção sobrejetora. E o mofismo é um epimorfismo. E a mesma coisa vale do outro lado. Então é um bom exercício, se isso não está conveniente para vocês. Vou usar aquele mesmo F. E o mofismo é um epimorfismo se... Podemos olhar essas composições. Então, caso que essas duas composições sejam a mesma, então eu quero concluir aqui G igual a H. A gente pode decidir se G e H fazem a mesma coisa, agora no caso dos conjuntos. C ou sementes C, eles fazem a mesma coisa para todo elemento de Y. E se todo elemento de Y está na imagem de F, ou seja, se F é o projetor, então isso... A gente pode também aplicar isso à imagem de F. Isso então dá na mesma. Exemplos. Então... Exemplos. A gente também só fala mono-epi para esse tipo de mofismo. E o mofismo na categoria de conjuntos é mono, se ele é injetor. E epi, se ele é sobrejetor. Na categoria de grupos também. Mas a coisa do mono, a gente vai poder provar se a aula corre bem no fim da aula, talvez. Vamos ver. Porque monomofismos em grupos são os homomofismos de grupos que são injetores. Para os epis é realmente um argumento algébrico que é algo para pensar. Deixo isso como exercício para vocês. Tem uma pergunta? Supondo que tenha um elemento neutro na categoria. Todo objeto tem um endomofismo identidade. Sim, tem. Ah, isso é necessário para formular o que seria uma inversa à esquerda. Isso é verdade. Sempre tem isso, sim. E monomofismos não, eles nem sempre precisam ter inversos. O que é? Por favor. Como é a essa? A melhor? Como é? O mono nem sempre precisa ter o inverso à direita ou à esquerda, não sei qual é a esquerda. Eu sou ruim com direita ou esquerda. Uma possibilidade seria essa aqui, para ver isso. Por exemplo, na categoria dos aneis, o monomorfismo de aneis, a gente tem o monomorfismo dos inteiros pros racionais. Isso é monomorfismo, é uma função injetora e isso implica que seja monomorfismo já. E não tem nenhum monomorfismo. Em particular, não tem o inverso à esquerda, mas não tem nenhum monomorfismo de Q em Z. Mas também daria para simplesmente construir pequenos exemplos artificiais. Isso até acho um bom exercício também, tipo, montar uma pequena categoria com... Vamos ver. Por exemplo, a categoria que consiste de três objetos e duas flechas. Essa aqui vai ser o monomorfismo. Desculpa, o outro vai ser... Porque essa condição de monomorfismo nunca vai gerar uma situação não vácuada. Não tem dois monomorfismos aqui para comparar. Só tem um mesmo. Então, toda vez que temos dois monomorfismos para compor o começo, eles já são iguais. Então, essa coisa sempre vale. Mas não tem uma flecha de volta nessa categoria artificial. É um outro exemplo. E também... O MEP também não precisa... Ter uma inversa à direita. Isso é o caso, né? Isso é uma escolha nas categorias conjuntas, que toda a sobrejeção tem uma inversa à direita. Mas... Por exemplo, essa aqui... Também é um MEP na categoria das anéis. Porque isso, vocês podem ver como é. É um exercício também, para talvez pensar com mais cuidado aqui. Mas se eu tenho... Ah, peraí. Na verdade, é vácuo de novo. Eu tenho dois monomorfismos para algum anel A. Eles já são totalmente determinados das imagens que eles têm na restrição para os inteiros. Porque a gente precisa inversos multiplicativos para esses inteiros aqui. Para realmente ter um monomorfismo de quê para lá. E... Para onde eles... Essas vão já estar determinadas aqui. Na verdade, de qualquer forma, só tem um único... Um monomorfismo de quê. Talvez um exemplo menos trivial, então. Talvez não foi tão bom. Seria essa aqui. Na categoria dos grupos. Isso é um MEP. Função sobre a setora. Mas não tem nenhum, de novo, não tem nenhum monomorfismo na outra direção. Dizemos dois em Z. Porque o elemento um aqui teria como imagem algum elemento dois situação, mas não existe isso em Z. Beleza. Então, isso é uma... A primeira... O primeiro exemplo de como expressar coisas através de flechas. Construções e propriedades de mapas que a gente conhece. Mais uma coisa... Mais uma coisa... Ah, Isomorfismos. Eu nem falei isso, né? Um MEP. Descrição e... eu, 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 nem... lados. Então, S composto com G seria identidade Y e G composto com F identidade X. Em todas as categorias que vocês conhecem, ismofismo vai ser aquela palavra que vocês acham que é. Tipo ismofismo de grupos, ismofismo de aneis, bijeção entre conjuntos, homeomofismo entre espaços topológicos. Mas em geral, mono e epi não implica iso. De novo, a gente usa como apreviação só a palavra iso. Por exemplo, aquele de cima. Mono e epi, mas não é o mesmo fismo de aneis. Ou também, tipo, o espaço com dois pontos, digamos, A, B. Como a topologia é discreta, tem uma bijeção para o espaço topológico com os mesmos dois pontos, mas com uma topologia indiscreta. Essa topologia é mais fina, portanto, isso é contínuo, mas a função na outra direção não vai ser contínua e não pode existir nenhum universo, assim, que seja contínuo. Beleza. Agora, tem várias construções. Se você tem uma categoria dada, tem várias construções de categorias novas. A gente vai introduzê-las assim que a gente precisa delas. A gente já falou de produtos de categorias, por causa de uma pergunta a última vez. Uma outra construção agora que eu devia falar, só para ter exemplos de funtores de categorias, é a categoria oposta. Categoria oposta de uma categoria, se escreve assim, COP. Ela é a categoria com os mesmos objetos. E com morfismos entre A e B. E com morfismos entre A e B. eles, simplesmente, vão na direção oposta. Esse é um exercício formal, que isso realmente dá uma categoria de novo. E vamos começar com uma categoria pequena, assim, com três objetos e três morfismos que não sejam identidades. Se eu faço o op disso, eu ganho aquilo. Talvez é melhor dar nomes aqui. A, B, C. Então, isso é A, B, C. É simplesmente isso. É uma outra categoria, mas continua sendo uma categoria. E isso tem vários efeitos. Tipo, então, a composição, a gente tem que definir a composição e a identidade. A identidade são os mesmos. A composição, simplesmente, é a seguinte. F composta como G, em COP, eu defino como sendo a composta na versão oposta, trocada em C. Então, isso tem um efeito, que toda coisa que a gente prova sobre todas as categorias, também, todo o enunciado que a gente prova sobre todas as categorias, tem um enunciado oposto, que também vale. todo o conceito, também. Conceito e toda a afirmação, vou formular assim. Tem um conceito oposto, tem um conceito oposto, por exemplo, o conceito oposto de monomorfismo, é epi. Se eu olho as condições... Se eu olho as condições de o que significa o termo mono e uma ep, dado uma ep, se eu reverto todas as direções, as flechas aqui, eu ganho exatamente o conceito de um mono. Eu troco essas composições e... Se eu olho para esses diagramas aqui, eles são exatamente um diagrama na outra direção. Beleza. Agora... Isso tem um certo sentido para falar dos pontores contra a variante. Vamos voltar para o mundo dos pontores. Vamos fazer uma definição. Um functor contra a variante... de C em D, dois categorias... é... a mesma coisa que um functor, simplesmente... de C em D. Por que isso faz sentido? Porque tem algumas... algumas construções que revertem as flechas. E... simplesmente usando essa construção do op, a gente pode falar delas. Exemplo... Será um functor, que joga todo o conjunto para o conjunto das partes dela... e... o mapa de conjuntos... X em Y, ele vai para a pré-imagem. Isso dá para verificar que isso, por exemplo, respeita a composição. E a diversidade. A gente podia chamar isso de PGS. Para ter uma notação uniforme aqui. E chamar esse ponto de transporte P. Então, por exemplo... A verdade não é um exemplo. Vale... Se eu tenho dois mofismos, se eu tenho mais um G aqui, de Y em Z. E se eu tomo pré-imagem disso, é a mesma coisa que tomar pré-imagem... Primeiro... Ah, dá desculpa, essa direção oposta. Primeiro pré-imagem de G e depois pré-imagem de S. Isso é exatamente o que eu quero dizer. Que essa construção respeita composições de mofismos. É claro que a primagem de identidade é identidade. É por causa disso, principalmente, que a gente usa esse conceito de OP. E também, na teoria, se a gente prova muitos fatos sobre as categorias, a gente sempre ganha duas proposições para cada uma que a gente prova, porque vale a aposta também. Isso que é muito prática também. Beleza. Então, a gente estava falando de propriedade de mofismos dentro de uma categoria. Também tem duas propriedades difuntoras que eu quero... Mais tarde a gente vai falar de mais. Propriedade difuntoras... Dado um funto A, F de C em D. Eu o chamo de Fiel. Um funto A, ele associa objetos a objetos. Isso não faz parte da definição agora, mas ele também associa flechas a flechas, e do seguinte tipo, a gente tem, para cada flecha em C, que vai de A em B. A gente tem uma flecha em D que vai de F de A em F de B. E a gente quer que isso seja uma injeção. Isso é um mapa de conjuntos. E... Vamos falar também do outro conceito, antes de dar um exemplo. Então, esse ponto A é pleno. Definição, isso também. Se essa coisa é sobrejetora. Exemplos. Exemplos. O tipo de functor, quase... O mais importante desse curso inteiro, vai ser... O processo de funtores de esquecimento. E essas normalmente são... Grupos avianos, insetos, por exemplo. Essas normalmente são... FIIs. Por que isso? porque o homofismo de grupos abelianos, AB, esses são justamente os mapas de A em B que eles respeitam a composição e só isso. Respeita o produto, melhor dizer. Transforma o produto de A em B. Então é um subconjunto de todos os mapas de A em B. Desse jeito a maioria dos funtores de esquecimento que a gente vai tratar vai ser fiel. Só para ter um exemplo de alguma coisa plena, mas não vai ser muito importante para o curso talvez. Da categoria dos espaços topológicos para a categoria homotópica dos espaços topológicos, a gente tem esse funtor que é identidade em objetos e que associa a um mapa contínuo entre os espaços topológicos temos a classe de homotopia dele. Então, a gente tem isso aqui. Aqui temos espaços topológicos X e Y dos mapas contínuos. Entre essas, eu mapeo para a classe de homotopia. Se vocês sabem o que é isso, tudo bem. Se não, então esqueçam. Mas é um mapa consciente, um mapa consciente em cada conjunto de morfismos ROM para objetos fixos e por isso a notação também é assim. A gente faz uma dupla ponta, por isso que isso é um pontor pleno. É, vou deixar isso. Só. Porque, tipo, se eu introduzo um conceito, todo mundo vai perguntar qual é o conceito oposto. Eu fiz isso agora. Mas, na verdade, a coisa mais importante é aquilo em cima. Isso realmente dá uma definição que a gente vai usar. Uma categoria concreta é um par de uma categoria. e um functor fiel de ser dos conjuntos. Intuitivamente, isso quer dizer que a gente tem uma categoria e temos dado também um jeito de ver os elementos, os mofismos e objetos dessa categoria como conjuntos e mapas. Ou é um objeto de ver os objetos abstratos de ser de um jeito mais concreto assim? Os mofismos como mapas de conjuntos. E que isso seja fiel. Esse functor significa que não... É, que não perdemos informação com esse mapa. Tem alguma imagem dentro das categorias conjuntos e... Lá... Toda a sua orientação é preservada. Só que, claro, que não precisa ser tudo que a gente atinge aqui. Beleza. Eu devia dizer, talvez... Que não... Que tipo, não toda a categoria... Concreta... Tipo, essa segunda parte, aquele functor fiel, não é único. De jeito nenhum. Por exemplo, simplesmente... Eles podiam tomar o exemplo em que a gente devia pensar são aqueles underlying set functus, functuras de esquecimento usuais, mas a gente também podia simplesmente tomar essa aqui, levando todo o grupo G ao produto de G como si mesmo. É todo o homomorfismo. A gente podia simplesmente fazer isso aqui. É um outro functur fiel. Se essa é fiel, então essa também vai ser. Então tem muitas, não é necessariamente único, mas isso seria um outro jeito de ver grupos como conjuntos. Um jeito não muito intuitivo, talvez. Um outro fato interessante é que nem toda categoria permite um functur fiel para os conjuntos. E o exemplo mais famoso, talvez o primeiro também, é justamente aquela categoria de homotopia dos espaços topológicos. Bom, para quem quer saber mais, eu vou simplesmente botar outro. Isso aqui vem de um artigo dos anos 70, eu acho, chamado Homotopy is not concrete. Mas eu não quero explicar o que é Homotopy is not concrete. Mas eu não quero explicar o que é Homotopy is not concrete. No momento. Está tarde, talvez. Mas tem vários, né? Mas, exercício... Eu sei que já tem várias pessoas aqui na audiência que sabem teoria das categorias, e talvez não estão aprendendo nada novo. Então, exercício para vocês. Provem que toda categoria pequena é concreta. Pode ser, tipo, tem algum functur fiel assim. Toda categoria pequena admite. Se admite um functur fiel para os conjuntos. Mas, para quem está aprendendo categorias agora, do nada, é um pouco cedo para provar isso. Isso é para quem conhece o lema de unida. Um outro fato que aprendi só recentemente, faz umas três semanas, eu acho. Isso vem de um artigo super escondido, de um cheque num jornal pequeníssimo. É que toda categoria é consciente de uma categoria concreta. Toda categoria admite um functur pleno igual a essa aqui, onde eu tomo quociente em cada conjunto ROM, e onde essa categoria é concreta. Então, a gente nunca está tão longe das categorias conjuntos. Toda categoria é logística. Toda categoria que tem um functur pleno igual a essa. Toda categoria é... ...o que é só que... ...o que é bem... recebe um ponto ao pleno de uma categoria concreta. Houve uma questão? Não. Ouvi um som. Beleza. Então, está na hora de falar de transformações naturais e talvez a gente ainda chega em algum lugar nesta semana para terminar a instituição de categorias gerais. Transformações naturais são morfismos entrofuntores agora. É um jeito de comparar dois funtores. A definição é essa. Dado dois funtores, FG, entre as mesmas categorias, na mesma direção, uma transformação natural de FNG... É uma coleção de morfismos em D, aqui na categoria codomínio... Vamos chamá-la de TAU. 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 TAUX, TAUX percorre os objetos de C, e... Então, eu quero um tal mofismo para cada objeto de C, isso é para ser um bandido de mofismos em D, tal que o diagrama na direita com multa. Então, o que é isso? Eu quero transformar um funtor para um outro funtor, isso quer dizer o quê? A gente tem esses dois funtores, F e G de C em D, dado o mofismo em C, então, eu tenho uma imagem dessa situação pelo funtor F, F de X, F de S, F de Y, e agora eu quero que esse mofismo, que esse mofismo Tau de X vai de F de X em G de X, Tau de Y vai de F de Y em G de Y, tal que esse diagrama aqui com multa, quer dizer, I por esse caminho aqui é igual a I por esse caminho aqui, ou em equações G de F composto com Tau de X igual a Tau de Y composto com F de F. A gente não só quer ter a possibilidade, a gente pensa da imagem de F como um diagrama em D aqui, e a imagem de G com outro diagrama em D, a gente quer poder ir de um diagrama daquele de F para outro diagrama, mas isso de um jeito coerente, tal que não importa onde a gente faz a transição, aqui no F de X ou aqui no F de Y, tanto faz. Isso, na verdade, foi a intenção inicial, porque eles inventaram a teoria das categorias, para poder dizer o que é uma transição natural, porque o que eles tinham na época, a história da teoria das categorias, eles tinham um bando de funtores, espaços topológicos para os grupos abelianos, que eram várias construções de de comologia, na verdade era, acho, comologia, então é, opa, aqui. E tem a comologia singular, tem a comologia simplicial, tem a comologia de feixes com coeficientes constantes em Z, tem várias construções, e eles sempre, tipo, em espaços razoáveis, dão a mesma resposta aqui. Então, vamos seguir para espaços graduáveis aqui. Talvez. Eles queriam, eles sabiam disso, por causa de calculações, eles sabiam também que isso era um fenômeno sistemático, mas eles queriam formular de um jeito certo, e o jeito certo era, existem transmações naturais aqui, e ainda mais, essas transmações são ismofismos em cada nível. Então, vamos já introduzir essa outra coisa. mais uma definição, uma transmação natural, é um ismofismo natural, se todos esses ismofismos aqui são ismofismos. Então, todos esses tal, x, são ismofismos. Exemplos. Vocês têm que me frear quando eu sou rápido demais. Tipo, eu estou um pouco em pânico, porque gastei tanto tempo já, mas não faz sentido se eu estou correndo demais. Vocês podem me parar. Mas, aqui, exemplos de transmações naturais. Aqui vem um... Um exemplo padrão. Temos funtores dos grupos em si mesmos. Um é identidade. O outro é abelianização. A gente já tinha isso como exemplo. Eu vou lembrar vocês. Isso é... G, modelo G, Aquele subgrupo normal gerado pelos computadores. Acho que não usei essa notação ainda. São aquelas aqui. x, y, x elevado a menos isso aqui. x, y, n, g. E essas parênteses com ponta significa subgrupo normal gerado. Então, temos esses dois funtores. E... Para o homofismo de grupos, a gente... O primeiro aqui, associa para ele exatamente a mesma coisa. De... O próprio homofismo de grupos. O segundo... Associa... As abelianizações. A transformação natural... Vamos chamá-la de Tau... Vai ser dada aquele homofismo quociente em cada nível aqui. Tau G... É para ser o homofismo quociente. E... A gente já tinha definido... A gente já tinha definido... O funtor mesmo, o funtor de... A abelianização... A abelianização... Em morfismos... Em morfismos... Como... Associa para o homofismo de grupos... Aquela coisa que existe pela propriedade universal. Que isso é o grupo abeliano... Inicial... Recebendo... Um homofismo de G. Então... Dado essa aqui... A gente associa a isso. Então... Já pela definição... Do grupo de... Do funtor de abelianização... Isso aqui vai ser um quadrado computativo. Portanto, temos uma transformação natural aqui. Um outro exemplo... Seria o seguinte. Lembrem que... Temos um monóide M. A gente pode construir uma categoria como um objeto... Que eu chamei de M sublinhado. Que tinha um objeto... Ponto aqui. E os elementos de M... São os morfismos desse objeto em si mesmo. Eu lembro que uma categoria como um objeto só... É exatamente a mesma coisa que um monóide. É mais forte ainda. Agora... Eu tinha dado como exemplo de funtor... Isso faz parte do mesmo exemplo... Talvez eu não devia... Preparar essas coisas. Um funtor... De M... Para a categoria dos conjuntos... É a mesma coisa que um conjunto... Como uma operação do M. Porque isso... Porque esse funtor vai... Vai escolher um conjunto aqui... Como uma imagem daquele único objeto ponto. E cada M do morfismo aqui... Daquela categoria... Daquele objeto... O morfismo do ponto em si mesmo... Vai ser transformado para um... Vai ser transformado para um... Mapa daquele conjunto em si mesmo. Então... Vai ser F de M... Línea... F de M... Eles vão se compor igual... A... A composição do monóide... Diz. Agora... Se a gente... Tem dois desses... Conjuntos... Com a operação de M... O segundo também vai... Ser dado por um funtor... Ser dado por um funtor G... Tem um outro conjunto... Com outra operação... E uma translação natural... Entre eles... Vai ser... Um mapa equivariante... E tal de novo... Vamos ver... Eu vou delinear... O... O diagrama... Que define transformações naturais... Nesse caso... Só temos um objeto aqui... E... Um... Eu fiz um local... Elemento do monóide... Agora... O... O ponto S... Transforma isso no conjunto X... E na operação... De X em X... Dado pelo F de M... O funtor G... Vai transformar isso no Y... E agora... A gente quer... Um mapa aqui... Entre esses conjuntos X e Y... Para cada... Objeto... Aqui... Mas só tem um objeto... Então só tem o tal... Tal ponto... E sempre o mesmo... É que isso comuta... Agora quer dizer que... Ou eu primeiro... Faço a operação de M em X... E depois... Aplico o mapa para Y... Ou... Primeiro eu vou para Y... E lá... Eu faço a operação... De M em Y... Quer dizer... Tal... É... Agora eu vou... Usar a notação mais padrão... Escrevendo... M vezes X... Mas isso seria... A notação para... Isso aqui... É igual a... M vezes... Tal ponto de X... Onde aqui... M vezes... Y... Isso aqui é um elemento de Y... Agora... É para ser atendido como... G de... M de... Y... Isso aqui é um elemento de Y... Isso aqui é um elemento de Y... Agora... É para ser atendido como... G de... M de... Y... Então... São a mesma coisa que... Mapas que respeitam essas operações... Mapas equivariantes... Tem um comentário de Hugo... Você estava falando do... Do exemplo dos monóis agora, Hugo? Bom... Para um monóis fixo... A operação... Não precisa ser fiel... Mas... Se for... Então a gente tem um ponto fiel... Ou você está falando da... Categoria inteira das... Das operações do monóis fixo... Em todos os conjuntos... Mas qual é o ponto fiel... Que você está... Sugerindo? Não... Tipo... Essas F e G... Elas não precisam ser fiel... Isso... Ah... Não... Mas não precisa ser fiel... O M podia bem... Ficar operando... Um objeto trilial... No conjunto... Aí tudo vai para a identidade... Agora... A segunda parte sim... É fiel... Isso é... Isso é reunida... Isso é verdade... Então... Lema de unida... É um assunto que... Que a gente tem que... Falar... Ah... Você está falando de um funtor... De um funtor concreto... Isso... Tipo... O exemplo... É... Operando em si mesmo... Você é um ponto fiel... Isso é verdade... Em... Ah... Sim... Em... Em... Não... Em... E... Hum... caso particular do exercício sobre exercício que toda a categoria pequena admite um funtório fiel para os conjuntos. Então, o exercício que todo mundo pode fazer agora, se é verdade, é construir esse funtório no caso particular de uma categoria como um objeto só. E, nesse caso, ser fiel significa realmente ter uma operação num conjunto fiel, ou seja, onde elementos diferentes do monóide fazem coisas diferentes, são mapas diferentes. São mapas diferentes. E... Isso é tipo... Kaley Hamilton. Deixar assim. Beleza. Mas... Normalmente, a gravação está ficando com uma hora e vinte, então, eu acho que dá para levar mais uns vinte minutos. Beleza. Então, uma equivalência... Categorias... É um funtório... Isso agora vai ser o substituto da noção de isomofismo dentro da categoria das categorias. Categorias formam uma categoria em si mesmo. Os objetos são categorias e os isomofismos são funtores. E... Também, nesse caso, tem uma noção de isomofismo, como em qualquer categoria, só que ela não faz tanto sentido na prática. A gente, na prática, quer algo mais fraco, que é uma equivalência de categorias. Isso é o seguinte... É um funtório... É um funtório... É um funtório... Tal que existe... É um funtório na direção oposta dessa vez. É um funtório na direção oposta dessa vez. E transformações naturais... Das compostas para a identidade. É isomofismos, desculpa. É isso. Isso quer dizer que a gente pode ir de C em D e voltar de D para C e cair em um objeto isomofo. Tem que perder muita informação, então, sobre o objeto. Mas também, como tudo isso é para ser dado de funtórios, que também levam mofismos para mofismos. E esses mofismos têm que ser transformações naturais. Isso quer dizer que tudo é bem coerente. Realmente, as duas categorias podem ser consideradas as mesmas. Quanto a qualquer informação que dá para expressar em termos de categorias. Então, por exemplo... O seguinte... A gente podia chamar o teorema fundamental da algebra linear. Acho que ninguém chama isso assim, mas... A gente podia montar uma categoria... A gente podia persistir. Por isso, como não mudou... A gente podia fixar o corpo, são as matrizes, n vezes m, desculpa, criada à direita sempre é difícil. A gente quer n colunas e n linhas. E a composição é para ser dada por composição de matrizes, multiplicação de matrizes. D é trazer espaços vetoriais de dimensão finitas. Sobre K e homomorfismos, mapas limiadas. Então a gente sabe que tem uma equivalência de categorias. De C em D, que joga, não coloquei parênteses, que joga o número N, objeto, para o K elevado a N, é que joga uma matriz para um mapa dado por aquela matriz. A em matrizes de K, N por N, vai para isso. Eu afirmo que isso é uma equivalência de categorias. Todo mundo sabe que, bom, isso é um funtório para começar. Multiplicação de matrizes corresponde à composição de mapas lineares. E a gente sabe, a gente podia olhar primeiro uma subcategoria de linha, como objetos sós K elevado a N. A gente sabe que isso, indo para de linha, é uma... A gente pode compor isso. Indo para de linha, isso é uma equivalência. Tipo, mapas lineares entre esses K elevado a N são exatamente dados por matrizes. E... A volta é clara, são as receitas da outra linha. Agora, espaços vetoriais gerais sempre são isomorfos a um K elevado a N. E com muita escolha de base, a gente pode conseguir um... Um puntual de volta que joga todo o espaço N dimensional para o K elevado a N. E... É meio difícil, mas... Bom, a gente precisa de muita escolha para ter essa equivalência. Isso já leva a um critério para um puntual que seja uma equivalência. Não vou provar. Não vou provar. Sim. Um segundo eu... Eu me vou provocar. Eu estio desse aqui é al invboardo também. F é... A por vocês têm? A gente quer que essa mudança de C para D não vai perder a informação, isso quer dizer que ela não vai perder a informação quanto aos morfismos, tem que ser fiel, mas a gente também tem que poder voltar sem perder a informação nessa direção, isso é a coisa de ser pleno, e Fe essencialmente sobre ojetor, isso quer dizer que todo objeto de D é isomorfo algo que existe no é o que é que a gente quer dizer que existe no amor? A gente quer dizer que existe um esomorfo? A gente quer dizer que existe um esomorfo? Então, não exatamente tudo tem que estar na imagem, mas amelotismafismo sim. E isso é uma coisa que é mais fácil de checar. Vocês vão checar muito facilmente no caso dos espaços setoriais. Mas é bom ter aquele quase inverso, como a gente poderia chamar aquele g na outra direção, é bom ter ele explicitamente. Isso também ocorre frequentemente. E daí a coisa é chamada de adjoint equivalence. Nós vamos voltar a isso se precisar. E aqui no caso, por exemplo, a volta dos espaços setoriais de dimensão finita para aquela categoria aqui é meio bagunçada. A gente sabe o que fazer em objeto por objeto, mas fazer isso de um jeito coerente é difícil. Agora, quanto... Talvez mais um exemplo, se é bom ter dois. A gente tinha esse functor de conjunto das partes. sete op em sete. Na verdade, ele... Ele não vai só para os conjuntos, mas o conjunto das partes sempre é uma álgebra booleana. Com mais propriedade, ela é completa, quer dizer que tem ínfimos e supremos arbitrários. E ela é atômica, quer dizer que todo... Que tem um conjunto de átomos. Quer dizer... Coisas minimais na ordem, que não são supremos de outras coisas. Ou quando a gente tem nada embaixo mesmo. É que tudo é supremo desses átomos. Isso é... Normalmente chamado de Kaba. Complete. Atomic Boolean Algebra. É o mesmo functor, só que a gente agora não esqueceu tanta estrutura. A gente podia... Daqui ir como um functor... Conjunto subjacente para sete, aí... É o que a gente tinha falado antes. É o exemplo de um functor contra variante. Mas é um... Teorema que toda álgebra booleana completa atômica... É um conjunto das partes. Dos átomos. Não é super difícil de... Pensar sobre isso. De provar essa coisa. Mas... Isso é realmente... É essencialmente sobrejetor. E... Todo... Morfismo que preserva agora... Átomos e... Supremos arbitrários, digamos. Os átomos... Também vai... Também vai... Vir... Bom... Se eu já digo que preserva átomos... Então ele vem de um mapa entre átomos. Os átomos. Então isso aqui é uma equivalência... Porque... Ele é... Ele é... Essencialmente sobrejetor e... Pleno fiel. Mas na verdade... O jeito mais fácil de ver isso... É realmente... Construir a inversa dessa vez. Eu diria. Não era o jeito mais fácil para espaços materiais. Esses aqui... Acho que sim. Colocando isso como... Smurfismo que a gente quer aqui... É... A gente tem um funtor de volta. Tanto faz onde eu coloco o op... Eu podia colocar ele aqui também. Verdade. É isso. É... Eu tenho... Essas átomos booleadas... B... Então eu sei que isso vai ser um... B de x. E os x eu posso tomar como os átomos... B B. Conjunto dos átomos. E... Eu sei que isso vai ser... Conjunto as partes dos átomos de B'. Então eu posso concretamente dar... Essa coisa aqui. Ah... Espera aí... Eu... Acho que errei na coisa de preservar átomos agora. Na verdade... Eu não quero isso. Quero... Não quero. As átomos não vão ser... Preservados por... Por imagem. Uh... Aí... Bom... Eu confesso agora que não sei... Como completar esse exercício de dar o inverso. Acho que isso foi errado. É isso aqui, como atingimos o vício, então eu realmente não sei, no momento. Eu vou botar como exercício, mas vergonhosamente, porque eu achava que eu podia fazer isso ao vivo, mas na verdade eu esqueci como fazer. Beleza, isso foi um outro exemplo de equivalência de categorias, que eu não consegui completar agora. Acho que é isso, sobre as noções realmente mais básicas, que já apareceram no primeiro artigo de teoria de categorias. São categorias, fonturas, transformações naturais. E a gente já juntou umas noções de fiel, pleno, essencialmente sobre adjetor, mono e piso. Agora realmente temos as ferramentas mais básicas e podemos ir embora com coisas mais interessantes, com adjunções, lemadinho neda e limites com limites. Vamos ver se isso cabe na próxima aula já, talvez não, talvez sim. E depois estamos prontos para fazer a áudibra finalmente. Áudibra categorial, quase categoria. Hugo, você achou que a preservação de átomos está certa? Como impedir isso? Acho que não. Só para... Essas equivalências contra variantes também são chamadas dualidades, né, Pico? Então, boa colocação. É, se vocês conhecem alguma dualidade que é chamada assim, vocês vão achar alguma equivalência contra variante que realmente dá o nome aqui. Exemplos são, né, dualidades de Stone. De Gelfand. Sei lá, dualidade entre esquemas afim, e anéis computativos. Essas coisas. Todas são exemplos melhores do que o que eu estava falando agora, eu acho. Então, é... Sobre a condição de preservar átomos, eu não sei, porque a pré-imagem não preserva átomos. Em geral, se eu tenho um... Um mapa de conjunto sobrejetor, mas não injetor, a pré-imagem... Eu tenho algum ponto em Y que é alvo de dois pontos diferentes de X, a pré-imagem não vai ser amátomo. Então, tem uma condição com átomos, mas eu não sei qual é. Posso tentar... Cobrir. Um livro bom... É o Barwells. Onde isso? Talvez... Aparece? Talvez só como exercício. Vamos ver. Não, o homofismo de cabas é... Está todo mundo vendo a minha tela? Acho que sim, né? O homofismo de cabas é uma álcooliana completa atômica e o homofismo tem que preservar ímãs e subs. Ok, a gente precisa... Vamos colocar isso aqui. Vamos fazer a coisa correta aqui. Que preserva supremos ínfimos. Agora... A coisa para voltar aqui para obter um conjunto cujo conjunto das partes é aquele é realmente tomar os átomos. Agora, como reconstruir o mapa aqui é um exercício. É algo para pensar mesmo. É isso quer dizer que... Que existe aqui um único átomo nessa álcooliana que faz alguma coisa com respeito com respeito aos átomos contidos em um elemento aqui que é menor ou igual a um elemento aqui. Acho que dá para conseguir esse exercício. Talvez mais difícil se vocês estão novos na teoria de categorias. Então, talvez não é a coisa para quebrar a cabeça. Talvez é melhor ver mais exemplos nesses. Beleza. Tem questões sobre as coisas de hoje. Me parece que não vai ter... Mas se a razão para isso é que eu fui rápido demais hoje então, por favor, me falem. Eu estou ansioso para falar de álgebra categorial mas não faz sentido se eu estou perdendo todo mundo no caminho. Beleza. Tá bom, então, Peter. Eu vou dar uma... vou dar uma parada aqui na gravação e aí nos vemos sexta-feira. Vamos. E completamos essa parte de categorias. Valeu. Valeu, Peter. Obrigado. Obrigado a vocês. Aqui.